E aí, turma boa! Tô aqui de novo pra atender o pedido de vocês. Eu já fiz aqui no canal um barrado de pedrarias em uma toalha de lavabo. Vou deixar linkado aqui no card pra vocês assistirem também. Vocês comentaram e pediram um novo modelo e aqui estou trazendo mais um modelo pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de assunto, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, é de graça, viu? Comenta o que você quer ver nos próximos vídeos, eu estou de olho em todos os comentários. Compartilha com suas amigas. A lista de todos os materiais que eu utilizei aqui vai estar linkado aqui abaixo do vídeo no box de informação. Lá também vai ter o link de todas as minhas redes sociais, eu espero muito vocês lá também. Você aproveita, me segue, se fizer algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag. Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo fazendo marcações de 1,5 cm por toda a peça. Já fiz todas as marcações, coloquei um pedaço de linha na agulha e já dei um nó na ponta. Dei um nó apenas em uma perna. Vou virar pro lado avesso. Vou inserir minha agulha bem aqui, entrando na barrinha da toalha, pra esconder o nó. E vou puxar. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho também por baixo da bainha e vou girar a minha linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes. Puxo. Agora eu vou jogar a minha agulha pro lado direito do tecido. Achei que ficou muito pra ponta, vou dar só mais um pontinho aqui, escondendo a linha, mais aqui pra cima e puxo. Vou começar colocando uma pérola número 6 na agulha. Um arroz. Três pérolas. Um arroz. Mais três pérolas. Outro arroz. Uma pérola. Um arroz. E uma pérola de número 4. Eu vou puxar todo esse material pra linha. Vai ficar assim. Uma pérola. Um arroz. Três pérolas. Um arroz. Três pérolas. Um arroz. Uma pérola. Um arroz. E uma pérola de número 4. Agora eu vou esquecer essa pérola de número 4. E vou passar a minha agulha de baixo para cima apenas no último arroz que coloquei. E vou puxar. A minha linha inicial está saindo daqui de dentro desse arroz. Eu vou olhar pra esse lado que eu já fiz e vou reproduzir nesse. Vou colocar na minha agulha uma pérola, um arroz, três pérolas, um arroz e uma pérola. Eu repeti o material até aqui. Chegando aqui eu vou esquecer essa primeira pérola e vou passar com a minha agulha de baixo para cima apenas nessa pérola do meio. Puxei tudo pra linha e ficou assim. Vou olhar pra esse lado e vou me espelhar. Então vou colocar uma pérola, um arroz e uma pérola. Uma pérola. Um arroz. E uma pérola. Venho pra marcação que fiz e dou um pequeno pontinho de cima para baixo e puxo. Agora vai ficar assim. E eu vou passar com a minha agulha de cima para baixo nessa última pérola que coloquei. Vou olhar pra esse lado e vou me espelhar. Essa abertura vai ficar intercalada. Então como aqui ficou mais fechadinho, agora vai ficar mais aberto. Então como eu já tenho uma pérola, eu vou colocar um arroz, três pérolas, um arroz e uma pérola para poder passar por dentro dessa. Como eu já tenho uma pérola aqui que eu passei por dentro, a minha linha está aqui. Então eu vou precisar de um arroz que é esse. Três pérolas que são essas. Um arroz que é esse. E uma pérola que é essa. Eu vou esquecer essa pérola, pois eu já coloquei. E vou passar de cima para baixo a minha agulha apenas na pérola do meio. Vai ficar assim. Agora eu vou olhar pra esse lado e vou repetir. Uma pérola, um arroz, uma pérola, um arroz e uma pérola de número 4. Vai ficar assim. E aqui eu vou esquecer a pérola de número 4 e vou passar com a minha agulha de baixo pra cima apenas pelo último arroz que coloquei. Lembra que falei que íamos intercalar esse espaço maior embaixo e em cima? Como o último que fizemos foi em cima, então o espaço maior vai ficar aqui embaixo. Vou ter que reproduzir tudo isso até chegar a essa pérola. Vou esquecer essa primeira pérola, pois eu já coloquei na agulha. E vou passar a minha agulha de baixo para cima apenas nessa pérola do meio. Puxei e ficou assim. Agora eu vou olhar pra esse lado e vou repetir desse, que é uma pérola, um arroz e uma pérola. Venho na marcação que fiz, dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Passo a minha agulha de cima para baixo, apenas nessa pérola. Eu vou repetindo esse processo até completar toda a toalha. Vim fazendo o bico por toda a peça, a minha linha está acabando e eu vou arrematar. Eu já coloquei na linha o material que preciso, venho na minha marcação e vou dar um pequeno ponto. Venho aqui embaixo da pérola, vou começar dando um pequeno ponto. Que eu deixo bem firme. Vou dar mais um pequeno pontinho e vou girar com a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Cada voltinha dessa significa um nó. Então, aqui já tá bem resistente e eu puxo. Vou colocar a agulha embaixo da pérola e jogar pra cima. Corto o excesso de linha. O nó fica bem escondidinho aqui embaixo da pérola. Pra continuar o bordado, eu vou colocar a minha linha por baixo dessa pérola. Vou dar um pequeno ponto e vou girar com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Vou dar mais um pequeno pontinho e vou jogar aqui pra cima da pérola. Puxo e todos os nós ficam escondidos aqui embaixo. Vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro da primeira pérola. E vou repetir todo esse processo. Vai ficar assim e eu vou preencher todo o restante da toalha e vou finalizar com o arremate que eu fiz aqui. Colocar a agulha por baixo da pérola, dar um pequeno ponto, girar com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes e cortar o excesso da linha. Quero deixar um beijo muito especial pra Márcia Miranda. Eu espero que todas vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.